Mesmo debaixo de chuva, Asa e Nacional entraram em campo pela Copa do Brasil em Palmeira dos Índios. O alvinegro foi logo para o ataque, mas a zaga do time amazonense tirou o perigo. Falta para o Asa, Ricardinho cobra, a bola bate na zaga e depois de muito bate e rebate na área, Helder segura. Resposta do time de Manaus, tentativa de cabeça por cima do gol de Adriano. Novamente o Nacional, Sinésio faz o cruzamento na área, corta a zaga. Contra-ataque do Asa, cruzamento na linha de fundo, mas depois do chute o goleiro Helder defende. Nova tentativa do time de Arapiraca, bola para Fábio Lopes, ele tenta dominar, não consegue a zaga, acaba cortando o perigo. Bola parada, tentativa do Asa na cobrança de falta, Helder defende. Jorginho invadiu a área, tentou rasteiro por fora das redes, segue 0x0. O Nacional tenta, bola para a linha de fundo, cobrança de escanteio para o time de Manaus. Dentro da área, Adriano, corta na primeira. O Nacional recupera e Adriano novamente aparece para defender. Termina o primeiro tempo, 0x0. Já estamos na segunda etapa, Júnior Viçosa tenta passar pela marcação, Helder, manda para fora. Falta do Asa, tentou de cabeça para a linha de fundo. Olha o Nacional, buscando o primeiro gol. Tentativa, Adriano faz excelente defesa. O Asa tentou Fábio Lopes dentro da área, Júnior Viçosa não completou. A torcida inconformada com 0x0, tenta ajudar o time. E quase ver, Rodriguinho marcar, Helder estava lá para defender. Bola alçada na área do Asa, tentou cortar Adriano, o gol é marcado, mas o Ápito já tinha marcado falta no goleiro do Asa. Olha a falta, Jota tentou, Helder, manda para fora. Debaixo de chuva, o Asa segue perdendo gols. Júnior Viçosa de novo, tentou de fora da área, Helder defendeu. Escanteio, pressão do Asa, mas o gol não sai. E o jogo termina assim, decisão para Manaus, 0x0. Time forte na marcação, saída rápida nos contra-ataques. Tomamos alguns cuidados, para nós esse cuidado foi bom, porque você tem que neutralizar também algumas jogadas do adversário. Essas jogadas foram neutralizadas, mas infelizmente a gente forçou muito o jogo por dentro e não conseguimos furar um bloqueio defensivo. Nós enfrentamos um bom adversário, jogamos num campo difícil para jogar, pequeno, fora das nossas características. Então, fizemos uma boa partida, apresentamos um futebol dentro do possível, falando-se que, levando em consideração as dificuldades que nós encontramos no campo, no esquema de jogo do Vica, que aproveitou bem as faltas laterais. Tivemos duas chances de finalizar e não conseguimos. Então, tudo somado, eu acredito que o Nacional jogou bem, é uma boa partida e vamos decidir em Manaus. Mas mesmo com o empate em casa, a torcida saiu confiante de que vai se classificar para a próxima fase. Com certeza, e a gente já está se preparando para bater o tambor lá em Manaus. Com certeza, a gente já está organizando a torcida e a gente vai passar e pegar o Vasco da Gama. Com certeza, a gente já está organizando o Vasco da Gama.